Do lote número 1 ao lote número 39, 12 propriedade do Banco Santander, é Santander vendendo, tá aí? PVA 2024, mão a mão com açúcar, é por conta do Santander. Boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão, lote número 1 na tela. Seve que EXN1717 é leilão, 76 mil reais eu tenho, a oferta é online, quem dá mais 76 mil, 76 eu tenho, a oferta online por enquanto não mais, 76 eu tenho, a oferta é online e se não mais eu vou vender. Dole uma, 76 mil reais eu tenho, a oferta é online e se não mais eu vou vender, dole duas e 76 mil reais, a oferta online venda. Lote número, lote número 3, é uma BMW, é uma 381, 12, a suspensão está danificada, 30 mil reais, a suspensão está danificada, cuidado para não atropelar o titio. Tá danificada a suspensão, ah tá, 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 34 mil e 500 eu tenho, a oferta online é teu, 34 mil e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais 34 mil e 500 eu tenho, a oferta online não mais, 35 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, é, bom dia hein, 35 mil e 500 eu tenho, 35 mil e 500 eu tenho, A oferta online, quem dá mais 35 mil e 500 eu tenho, a oferta online e se não mais eu vou vender, dole uma, 35 mil e 500 eu tenho, a oferta online e se não mais eu vou vender, dole duas e 36 eu tenho, a oferta online uma, 36 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, E se não mais eu vou vender, e se não mais eu vou vender, dole duas e 36 mil reais, a oferta online e se não mais, venda. 54 lote, azira 289 leilão, 11 mil reais, já tem oferta, e 500 eu tenho, 11 mil e 500 eu tenho, a oferta auditória, 12 online, 12 mil e 500 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 13 eu tenho, a oferta e 500 online, 13 mil e 14 e 500 eu tenho, a oferta online, quem dá mais, 14 mil e 500 eu tenho, A oferta online por enquanto, não mais, 14 mil e 500 eu tenho, 14 mil e 500 eu tenho, e 15 mil eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, uma, 15 mil reais eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, dole duas e 15 mil reais, a oferta online, se não mais, venda online. lote 59, lote 59, C4, 21, 22, Cactus, em leilão, está na tela, é venda, 44 mil reais eu tenho, a oferta online, e 500, 44 e 500 eu tenho, 45 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 45 e 6 eu tenho, e 500, 46 e 500 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 47 e 500 eu tenho, online, 48 e 500 eu tenho, 49 e 500 eu tenho, e 500, 50 mil, 50 mil reais eu tenho, a oferta auditória por enquanto, 50 eu tenho, dole uma, 50 mil reais eu tenho, a oferta auditória, e 50 mil e 500 eu tenho, 50 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, uma, 50 mil e 1 eu tenho, a oferta auditória, dole uma, 51 mil reais eu tenho, a oferta auditória, dole duas, e 51 mil reais, e 500, 51 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais eu vou vender, e 2 eu tenho, a oferta auditória, dole uma, 52 eu tenho, a oferta auditória, dole uma, 52 eu tenho, a oferta auditória por enquanto, E se não mais eu vou vender Dois e cinquenta e dois mil reais A oferta E se não mais Venda Lote e setenta e quatro em leilão Gol City Quatorze e quinze Na tela Dezesseis eu tenho E quinhentos eu tenho Dezesseis e quinhentos e sete mil Dezessete e quinhentos eu tenho Dezessete e quinhentos eu tenho Dezoito e oito e quinhentos online Dezoito mil e quinhentos eu tenho A oferta online Quem dá mais dezoito e quinhentos eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais Dezoito e quinhentos Alô mesa Dezoito e quinhentos eu tenho A oferta online E se não mais é condicionado E uma Dezoito Pode falar Dezoito e quinhentos Pode vender Autorizada a venda eu vou vender Dezoito e quinhentos dole e uma Dezoito mil e quinhentos eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E dezoito mil e quinhentos a oferta Online E se não mais Venda online Lote 112 C4 Palas 2910 De Leilão 600 reais Revenente a logística Por conta de quem comprar Oito mil reais Abrimos o pregão Tempo Dole uma Oito mil reais Abrimos o pregão Já tem oferta Oito mil eu tenho A oferta online por enquanto Não mais Oito mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole uma Oito mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole duas Oito mil reais Oferta online E se não mais Oito mil É condicional online Lote 117 Em Leilão C4 1011 Leilão 650 reais Referente a logística Por conta de quem comprar Nove mil eu tenho A oferta online E 510 eu tenho A oferta online 1010 e 500 eu tenho A 11 mil A oferta online por enquanto 11 mil reais eu tenho A oferta online Não mais 1111 eu tenho E 512 eu tenho A oferta online 12 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 12 eu tenho E se não mais é condicional Dole uma 12 mil reais e 500 eu tenho A oferta online 13 eu tenho A oferta online 500 eu tenho A oferta online 13 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole uma 13 mil e 500 eu tenho A oferta online E se não mais 14 eu tenho E vou vender Uma 14 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 14 mil reais a oferta Online E se não mais Venda online Lote 147 C4 2009 e 10 É leilão Tá aí Chave danificada Sem o code da chave 500 reais Referente a logística Por conta de quem comprar 9 mil reais Abrimos o pregão Tempo Dole uma 9 mil reais Abrimos o pregão 9 mil eu tenho 9 mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais 9 e 9 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole uma 9 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole duas E 9 mil reais Pode vender 9 mil eu tenho E vou vender uma 9 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas E 9 mil reais a oferta Online É venda Valeu Lote 162 de leilão Fox 156 de leilão Sistema de gestão covaria 700 reais referente a logística Por conta de quem comprar 22 de 500 eu tenho 23 eu tenho A oferta online Quem dá mais 23 eu tenho A oferta online Não mais 23 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais é condicional Dole uma 23 eu tenho A oferta online por enquanto E se não mais é condicional Dole duas e 23 mil reais Pode vender? Uma 23 eu tenho e se não mais eu vou vender Dole duas e 23 mil reais A oferta online É venda Do lote 163 ao 180 Voltamos com os veículos de propriedade Do Banco Santander IPVA Tá pago Meu amigo Lote 163 F-250 1112 de leilão Escapamento danificado Faltando peças Sem catalisador Motor de partida danificado 67 mil reais eu tenho 70 mil 70 mil reais eu tenho 71 e 2 eu tenho A oferta online 72 mil reais eu tenho 72 mil reais eu tenho A oferta online 3 eu tenho E 4 74 mil eu tenho A oferta online 75 mil reais eu tenho A oferta e 6 eu tenho E 7 77 eu tenho A oferta auditória E por enquanto 78 online 79 mil 79 eu tenho A oferta auditória E por enquanto 70 e 80 mil 80 mil reais eu tenho A oferta online 81 eu tenho A oferta online 81 mil reais e 2 eu tenho A oferta online 82 mil eu tenho A oferta online por enquanto Não mais E 3 eu tenho 83 eu tenho A oferta auditória E por enquanto 84 online 85 mil 85 eu tenho A oferta auditória E por enquanto 85 mil reais eu tenho 86 online 86 eu tenho 87 eu tenho A oferta auditória Por enquanto 87 mil reais Eu tenho A oferta auditória Não mais 87 eu tenho Uma, oitenta e sete eu tenho A oferta auditória E se não mais, dou-lhe duas Oitenta e sete mil reais É venda Lote cento e setenta Em leilão, tá na tela Lote cento e setenta HRV quinze seis Em leilão, motor Travado, miolo de ignição Também danificada Quarenta e um mil reais eu tenho A oferta online Quem dá mais, quarenta e um eu tenho A oferta online, por enquanto Não mais, quarenta e um mil reais eu tenho E se não mais, é condicional, dou-lhe uma Quarenta e dois eu tenho A oferta online E se não mais, é condicional, dou-lhe uma Quarenta e três eu tenho Quarenta e quatro eu tenho A oferta online E se não mais, eu vou vender Uma, quarenta e cinco eu tenho E vou vender, dou-lhe uma Quarenta e cinco mil reais eu tenho A oferta online e seis eu tenho e vou vender, dou-lhe uma Quarenta e seis eu tenho A oferta online e cinco e quinhentos eu tenho A oferta online e vou vender uma Quarenta e sete eu tenho, dou-lhe uma Quarenta e sete eu tenho A oferta e quinhentos eu tenho, dou-lhe uma Quarenta e sete e oito eu tenho, dou-lhe uma Quarenta e oito eu tenho A oferta e quinhentos, dou-lhe uma Quarenta e oito e quinhentos eu tenho A oferta online e se não mais eu vou vender dole duas e quarenta e oito mil e quinhentos, oferta online, venda lote cento cento e setenta e cinco Astra Hatback, quatro porteira de vantejo, dez, onze e leilão dezesseis eu tenho a oferta online, quem dá mais dezesseis eu tenho, a oferta oferta online por enquanto, não mais dezesseis eu tenho a oferta é online e se não mais é condicional dole uma dezessete eu tenho a oferta online por enquanto e se não mais é condicional dole uma e quinhentos eu tenho a oferta online dezessete e quinhentos eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dole uma dezessete e quinhentos eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dole duas pode abaixar o incremento pra duzentos o incremento é de duzentos em duzentos agora dezessete e sete eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender uma 17.7 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dole 2 e 17.700 A oferta online 17.700 Lote 189 Em leilão, tá na tela Renault Kangoo 14.15 em leilão É, ao correr 19.000 reais eu tenho A oferta online 19.20 20.500 eu tenho 21.500 eu tenho 22.000 eu tenho A oferta online 22.000 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 22.500 eu tenho A oferta online 22.500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 22.500 eu tenho Alô mesa 23.000 eu tenho A oferta online 23 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto 23 mil e 500 eu tenho A oferta online 23 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 23 mil e 500 eu tenho E vou vender Dole uma 23 mil e 500 Eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Dole duas e 23 mil e 500 Oferta online Venda Lote número 203 em leilão 24 e 15 sinistro pequena monta 35 mil e 500 eu tenho A oferta é online 35 mil e 500 eu tenho 36 eu tenho A oferta é online 36 mil reais eu tenho A oferta é online por enquanto Não mais 36 eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional do Liuma 36 eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional E 500 eu tenho 36 e 500 eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional do Liuma 36 e 500 eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional Pode abaixar o incremento para 200 37 eu tenho o incremento É de 200 e 200 Lote 203 Honda Fit e 14 e 15 em leilão Há uma oferta por enquanto 37 mil reais eu tenho O incremento é de 200 e 200 37 eu tenho A oferta é online E se não mais é condicional do Liuma 37 e 200 eu vendo Já tenho e vou vender Uma 37 e 2 eu tenho A oferta é online E se não mais eu vou vender Do Liuma E se não mais é condicional do Liuma 37 mil e 200 A oferta é online Venda